Acompanhando as informações, inclusive das redes sociais, uma certa preocupação das pessoas, Luciana. Saltou para 26 casos em batatais, mas é interessante explicar o porquê de 26 casos. Olha, Rodrigo, a gente tem explicado isso todos os dias na nossa live, né? Porque a gente não só coloca o boletim, mas também explica os dados, né? A gente tem colocado que casos vão acontecer, né? Porque a gente tem o vírus circulante. Nesse momento, a gente tem várias pessoas que não contraíram o vírus aqui. Por exemplo, nós estamos com quatro ou cinco policiais que vieram de São Paulo já com o teste positivo. Porém, como eles moram aqui em Batatais, esse caso vem para o nosso boletim, certo? Certo. E nós também temos feito um trabalho de testar os contactantes. Então, por exemplo, você deu positivo, nós vamos na sua casa e vamos testar todo mundo que teve contato com você, né? Então, acaba acontecendo que como o vírus tem uma transmissibilidade muito alta, né? Se você tem um positivo, perto dele sempre vai ter outro positivo. Então, o importante nessa pandemia não é a gente ficar avaliando o número de casos, e sim se esses casos estão virando casos graves, né? Se eles estão precisando de respirador, se tem óbito no município. Se isso não está ocorrendo, o que a gente busca é que quanto mais pessoas forem pegando a doença e ficando imune, né? É a forma que você tem de acabar com a pandemia no município. Depois que você fez essa live, eu acompanhei algumas preocupações nas redes sociais, inclusive com esses profissionais, esses policiais e também o pessoal da área de saúde. Mas estão bem, né, Luciana? Sim, Rodrigo, olha só, é uma situação que ela é proporcional. Então, quem está na linha de frente? Saúde e segurança. Então, quem mais vai ficar doente são os profissionais de saúde e de segurança, né? Então, isso é uma coisa óbvia, né? Quem está na linha de frente do combate vai adoecer mais, inclusive, do que as outras pessoas. Só para finalizar, então, essa entrevista, eu sei que você tem alguns compromissos. Casos em batatais hoje? São 26 casos confirmados. Desses 26 casos, nós temos dois casos internados na enfermaria, né? Porque são pessoas que a gente acompanha diariamente e se elas têm alguma mudança no quadro, como falta de ar, alguma coisa, a gente acha melhor internar para que a gente possa verificar mais de perto esses sintomas. As outras pessoas, nós temos aí 14 pessoas que já estão curadas, né? E das 12 pessoas que estão em tratamento, somente duas estão internadas, não necessitando de respirador, né? Elas não estão em UTI, estão no leito normal. E 10 estão em casa, muito bem, praticamente sem sintomas. Secretário, muito obrigado.